Tranquilo Ollie Amigo Sozinho Então como você é a cara do vídeo amigão, pode ir lá É você que vai ficar Fala galera, beleza? Eu sou o Algozeiro, esta começando mais um vídeo E bem pessoal, hoje eu vou trazer um vídeo meio assustador e meio perigoso para vocês E galera, a gente vai no hospital apontado que tem aqui em Londrina para quem não sabe, eu sou daqui E eu nasci neste hospital Só que esse hospital tá apontado daqui a uns 10 anos Esse hospital, meu, tem uma fama de ser assombrado De a galera ir lá ouvir vozes Tem o negrotério lá, meu, tem muita coisa Assustadora lá e é muito cabreiro Tá, tipo, isolado lá, tem muita coisa Que dá medo E, meu, eu vou lá e vou levar um amigo que é muito Medroso também, eu não vou sozinho, né Se eu faço da mal com o meu amigo E eu vou com o Peck O Gustavo, ó, ele tá Eu tô bravo, hein, sabe por quê? Porque ele vai me levar ao hospital abandonado e ele sabe que eu tenho um negócio de medo de ter De qualquer coisa, seja terror, se ele botar uma máscara e aparecer aqui eu tenho medo Ele vai me levar A sorte que a gente tá com companhia também Temos aqui o Brunautos que tá gravando a tela E o João Roberto que vai ser o segurança, né O João Roberto vai ser o segurança Deixa aqui, filho É, então o João vai na frente Eu clico no fundo Observando, entendeu? Como o João Roberto tem dois metros, alguém vir e ele bate E eu vou A gente corre, ele não vai lá Brunautos, você corre também, dá um jeito aí, salva a câmera Eu correr? Meu Deus do céu Já sei, ó Vira aqui Eu vou levar isso aqui pra bater nos caras Não, tá louco Meu filho vai ficar bem lá isso aqui Vou até... E eu quero dizer uma coisa Se o Gu vai conseguir, galera, nesse vídeo aí, ó Dois mil joinhas, dois mil likes Nossa Eu vou de novo no hospital de noite De noite, galera Nossa A gente tá de dia, né Eu quero ver, eu quero ver o hospital 3 da manhã Imagina no hospital 3 da manhã À noite, galera Eu tenho medo de... Eu, tipo, eu tenho medo de... Por isso que você falou pra ir de dia, né Mas não vai ver de dia Se fosse à noite, galera Olha, você tá maluco, né É demais Você vai ter que ir lá no... Não, eu acho que dois mil... Eu acho que esse mil eu vou falar dois mil Passa dois mil e ele fica feliz, eu vou Feliz Feliz é bom Feliz Mas é isso aí, galera A gente vai pegar, vai pra lá Agora é meio lojinho daqui É outra cidade Tipo, é do lado, é Cambé E é isso aí Chegando lá, eu volto a gravar E é nóis Galera, estamos indo ali pro carro Atravessando a rua aqui Virada por cima Na vermelha Nossa Faz uma hora 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 Não consegui gravar o João Porque ele é muito alto, galera Nossa Nossa Não tem como O João O João vai aparecer Aquele cara Que é supermodeloso Vou entrar aqui no carro, galera Aparece Aqui Olha na frente Quase na frente Olha na frente Olha galera Que coisa bonita Deixa eu ver Esse é o dia de gravação Já é o meu dia Hoje é o meu dia de gravação Ahia Ai Deixa eu Jews Deixa eu pôr o cinto aqui, né, galera Porque hoje em dia A vida é difícil Você morrer É difícil? Se é difícil Eu não preciso botar o cinto Não, mas se você bater Você morre, né Mas é isso aí, galera Estamos no hospital E vou gravar alguns takes Aqui da cidade Que é bem legal Bem bonita E até lá E aí galera, chegamos aqui no hospital, olha esse daqui galera Caraca, você tá maluco Olha, pô, faz baliza de autoescola aqui gente, quem que faz baliza aqui? É muito perigo Olha isso velho Aquilo ali lá dentro? É ali dentro Ainda bem que a gente tá de dia hein, eu fiquei até mais calmo Mano, imagina isso aqui escuro Galera, imagina isso daqui tipo, umas três, não, umas três, dez horas da noite né Peck Imagina, a gente vindo aqui, vai dar os likes, a gente vai ter que vir aqui velho Tem uns caras ali velho, olha ali galera A gente tá ferrado galera, olha isso mano A gente vai entrar mesmo? A gente vai entrar ué Os caras tão... Tão fazendo alguma coisa, a gente dá um jeito aí, entra aí Você pergunta, pergunta Parceiro, a gente pode entrar pra fazer uma gravação aí dentro? Dá pra entrar pra fazer uma gravação aí dentro ou não? Dá, dá pra ver Galera, tinha uns caras ali, meu, que, véi, você não tá entendendo? A gente tava com medo de entrar ali agora A gente perguntou se podia gravar ali, eu não sei O Bruno tentando estacionar algum lugar aí que a gente vai estacionar O Bruno tentando estacionar no... É, no meio do nada, velho O único lugar que não podia estacionar a estacionar Eu acho que pode estacionar aqui O hospital tem 626 vagas Onde o Bruno tentando estacionar? Galera, chegamos aqui galera, olha isso velho Tô aqui com muito medo e... O que que você acha Peck de ter que entrar a estacionar ali? Caraca, o sol tá forte Tá forte pra caramba velho Eu não sei galera, olha isso aqui galera Meu Deus do céu Velho Olha o cheiro, o cheiro que tem, tem um cheiro muito... De, sei lá, de barata, não sei, como coisa assim Ah galera, meu irmão Peck tem medo de barata, se tiver barata ele vai correr Só pra lembrar isso Falei galera, deixa eu fazer uma baratinha aí, garotão Nossa, que doido, meu, tem um monte de coisa de chata de lixo aqui na verdade Nossa senhora Velho, olha isso daqui velho Caraca, não, não, a gente vai, a gente vai né Ô Brunaldos, vai Brunaldos O meu pedido tá bom também Então Roberto, faz aquele favor pra gente A gente embora vá explorar esse ambiente aqui Tá correndo mesmo Nossa senhora Olha o tanto de bolinha galera no chão Você pode ver aqui, ó, a galera joga muito arsoft O tanto de bolinha de... Nossa senhora, bolinha pesada De tiro de arsoft, olha A bolinha é muito pesada, olha Essa bolinha é muito pesada, olha Essa bolinha é a bolinha da mulher Tá, que é muita bolinha mesmo O Duque choveu, tem umas... É, umas goteiras Que louco Ô Brunaldos, vai querer ir no banheiro? Tá aqui ó Vai aí, eu vou ver com o dinheiro Que galera, que eu vou fazer banheiro Que essa bolinha de casa vai morrer Que eu perco vocês, hein Que tem aí? O que tem aí? O amigo é muito macabro, isso daqui Que eu vou fazer banheiro Não, não vai querer ir no banheiro O mais engraçado é os caras E o mais engraçado, tipo assim Pode mijar em qualquer lugar Mas é o banheiro que tá cheirando Então o pessoal vai receber de mim no banheiro Galera, olha aqui Ali esse corredor não parece que tem um espelho que reflete Tipo ele vai muito longo Mas tipo é um buraco que... Mas na verdade é o corredor mesmo É o corredor, tipo tem um buraco lá Que parece que... Pera, parece que... Que louco Pô, vamos dar uma olhada Nossa, esse daqui provavelmente era um... Pô, aqui, aqui deu uma olhada Nossa senhora Caraca Vai, vai, Pek, escorrega Não, pô Olha isso, olha isso, o tamanho do buraco Sabe o que você quer me lembrar? Esse aqui de jogo de terror Sabe aqueles lugares de jogo de terror? Tipo, galera, a gente... É igualzinho Gente, eu tô muito sentindo no Resident Evil aqui Tipo, um... Um negócio abandonado O The Walking Dead, sei lá É muito estranho isso Muito... Muito louco Olha aí esse corredor Nossa... Nossa senhora, galera do céu E pior que é inteiro o pichado O Necroterra é lá pra baixo Nossa, gente Não, 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 não Galera Galera, olha, eu não quero ir no Necroterra Eu tenho muito medo A gente tá entrando muito pra dentro do... Olha que massa lá, mano Não, não, não Olha que massa lá, mano Tem uma janela Eu tô arrepiado, galera Olha isso aqui Não lá, é uma janela Tem muito barulhão, Pelho Não, eu tô com medo Não, não, não. Não dá pra ver. Não dá pra ver. Não, não, velho. Que barulho assustei do nada, velho. Tô muito cabrinho nisso. Galera, isso aqui é muito. Pra quem não sabe, eu nasci aqui, viu, galera? Só que tá abandonado agora. Isso aqui, na época, era o melhor hospital da região. Então, é de verdade que nasceu aqui mesmo? Nasci em 20 outras cidades de Londrina pra Cambera pra nascer aqui. Então, o hospital foi abandonado aqui, hein. Tem uns 10 anos que o hospital foi abandonado. Não sei. Eu não faço a mínima ideia. É, isso que eu não sei, galera. Aí vem, sei lá. Que bizarro, velho. Mas ia operar, tipo assim? Sei lá, tem uns quartos que parecem muito tipo manicômio isso daqui. Olha isso daqui, galera. Tipo, uma porta que sai um... Ele assusta... Galera, o Bruno, ele assusta muito fácil. Então, é muito legal. Olha isso, galera. Olha isso, galera. Olha isso, galera. Olha isso, galera. O pior é que tipo assim... A Tchogel, né? É verdade. Muito sinistro isso daqui, galera. Olha isso aqui, Bruno. Olha esse aqui, cara. Olha isso. Que barulho que é esse? Nossa. Eu achei que era uma corrente, alguma coisa ali, né? Olha isso aqui, a corrente de vento que faz, galera. Aqui venta bastante. Nossa. Ô, Bruno. Ô. Isso aqui tá fechado aqui. Vamos abrir? Não. Vem cá, vem. Vamos abrir, vamos abrir. Vamos abrir isso daqui. Vem cá, Tara, que não fuja. Não, vem cá. Vamos abrir isso daqui, Tara. O que pode ter aqui? Pode ter um... Ô, Bruno, vem cá. Para com isso, velho. O que é isso, meu? Nossa. Vem cá, Bruno. Faça uma coisa pra gente. Agora, ó. Essa porta tá fechada. E a gente não sabe o que tem atrás dessa porta e... Não, Gu, não. Deixa aberto. Mano, Gu, não. Não faz isso, Gu. Não, não, não. Gu, Gu, Gu. Eu tô comendo também. Vem pra cá, Gu. Vamos lá. Mano, olha isso. Onde? Não, não. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Tá mó top aqui. Deixa eu ver. Pode vir, cara. Caraca. Margot. Galera, parece que alguém mora aqui. Nossa, vou abrir a porta. Alguém mora aqui, galera. Vamos embora. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Cara, tem até bola, mano. Você é doido. Galera, parece que alguém mora aqui. Eu vou abrir. É a casa de alguém aqui. Meu Deus. Pô, olha essa vista que passa. Meu Deus, olha que top essa vista, velho. Não, parem de olhar pra mim. É pra olhar a vista. É, mas... Não, 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 não. Vamos ver os dois. A velhinha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É pra cortar nela, né? Por que tá uma cama, gente. Galera, a gente começou a entrar tanto pra ir no hospital, entrar, tipo, vários corredores, atravessar tudo que a gente não sabe aonde a gente tá. A gente nunca veio aqui, foi a primeira vez que a gente veio aqui. Na verdade eu a segunda, a terceira, porque eu já nasci aqui, né? Mas eu nem lembro disso. Enfim. O que é isso aqui de noite? Eu não vou, eu não venho. Cara, esse vídeo, eu falei 2 milhões, é... Eu vou mudar pra 100 mil. Porque, velho, eu não vou... É, você pediu 2 mil likes pra voltar aqui. 2 mil likes, vai rapidinho, velho. Nossa senhora, galera do seu... Eu quero ver você entrar aqui de noite com um farolete nunca, né? Não, e você não, velho. Se eu tiver alguma coisa, se eu tiver alguma coisa, velho. Galera, olha isso aqui. Vamos descer. Imagina isso aqui, nossa, quase escorreguei. Vamos descer, vamos ver. Boa, mano, não faz isso não, velho. Pelo amor de Deus, né, meu? Galera do seu... Olha isso aqui, galera. Deixe... Mas é super seguro. Amigo... Sozinho... E vaza. Então, como você é o cara do vídeo, amigão, pode ir lá. É você que vai ficar aí. Saia daqui. Saia daqui. Corra. 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 Galera, aqui embaixo o clima já ficou, tipo, muito mais tenso. É muito diferente o clima. Será estranho e é muito mais escuro. Olha isso daqui. Não dá pra ver nada direito. E a gente tá com... Com medo, galera, de... De ter alguém aqui. Tá... Já tá meio escuro, né? Não dá pra ver certinho. Mas olha isso aí. Caramba. Galera, eu tô falando com medo de entrar pra cá. Eita, pingou na minha mão, velho. Eu já assustei, já, velho. Deixe pra cá, velho. Nossa, quero ter solitário. Não. Eu não quero nem ver. Ô, vamo embora daqui, gente. Vamo embora. Vamo embora. Vamo embora, vai. Vamo embora, vai. Então, galera, acabando de sair aqui do hospital. Meu, o negócio foi tipo absurdo. Foi incrível. E, galera. Eu quero um... Não foi louco, Peck? Foi uma experiência, pô. É uma experiência incrível. A gente nunca tinha vindo aqui. Tipo assim, eu nunca fui no lugar. Tipo assim, você já vê lugar abandonado. Mas isso aqui é gigantesco, meu. Isso é muito... Tipo, é muito grande. Muito grande mesmo. E, galera. Imagina a noite. Você tá maluco. Galera, a gente vai vim aqui a noite, hein. Nossa. E, galera, não sei se inscrever no canal. Seguir a gente no Instagram, né? Que é bem importante, né? Vai estar aparecendo aqui algum lugar. O meu, do Peck, do Brunauts. Do John Roberts. Que é a nossa segurança particular ali. De 3 metros. E é isso aí, galera. E aí, cara. Viu? É isso aí. Deixa o seu like, galera. Pro YouTube. Recomendar bastante o vídeo pra todo mundo. E é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa no comentário que você quer que eu grave. Ou alguma coisa assim. Uma sugestão. E é isso aí. Falou? Beleza? Tchau, tchau.